Pô, polo laranja dela com as 20, eu não sou detente Ela quer fuder comigo, desculpa, eu tô sem tempo Acabei com esse nego, ele não tava desatento Nas costas eu falava muito na frente, falou bem menos Plus, plus, eu nunca vou ligar, tronco, tronco, eu nunca vou parar Essa mina não para de sentar, esses bicos não para de falar Running like a flash, todos esses negos são very facts Olha a minha mala, bro, big rags E eles me querem no chão, mas o chão é só o meu menino Essa mina não me tá nem pra exercer Comprimido, amarelo, me deixa tão leve, tipo Uh, eu tô olhando estrela Corre, não sai do lugar, cê tá na estrela Ela tem que te apagar, cê fala besteira Copia Todo laranja dela com as 20, eu não sou detente Ela quer fuder comigo, desculpa, eu tô sem tempo Acabei com esse nego, ele não tava desatento Nas costas eu falava muito na frente, falou bem menos Só que eu vi mais uma bunch, eu dropei mais uma mole Pra nega e mais uma party, eu dispensei E eu travo, nega, eu rola minha chave Mano, eu amo a minha gang, nega, eu amo as minhas músicas Eu amo o meu flow, yeah, 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 yeah Essa merda é tão dope, se perguntar quem é, já sabe que é o golpe Me ter fodido, eu só falo, fuck Mano, eu não dou ouvido pra essas ousas Não quero meu sorriso, eu só falo, não Pra sua amiga, eu só falo, não, yeah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.